Vamos falar, continuar falando de trânsito e lamentavelmente, nesse caso aqui, mais uma morte. Um jovem de 21 anos morreu em um acidente ontem à tarde na MG 170 entre Arcos e Lagoa da Prata, numa batida entre o carro que ele dirigia e uma carreta. Veja aí. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Gabriel Ribeiro da Silva, de 21 anos, motorista deste Honda Civic perdeu o controle da direção ao passar por uma curva, invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta carregada com cal. O motorista da carreta, de 69 anos, também perdeu o controle da direção e o veículo tombou às margens da rodovia. Com o impacto da batida, Gabriel foi arremessado para fora do carro e foi parar a 15 metros do local do acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. O motorista da carreta não se feriu. Bom, primeiramente, os nossos sentimentos, a família do Gabriel, todos amigos, né? Hoje, apurando mais informações sobre esse caso, a gente viu o quanto ele era querido, funcionário da Santa Casa, da cidade de Arcos. A gente lamenta que isso tenha ocorrido. A gente observa, pelo estado que ficou o carro, a violência da batida, o impacto foi enorme, tanto é que o motor foi arrancado, a parte da frente, eixo, tudo arrancado. O Gabriel também foi jogado para fora do veículo, foi socorrido ainda, tentaram reanimá-lo, conseguiram uma primeira vez, foi quando teve a possibilidade de transferi-lo para a formiga, e, lamentavelmente, depois ele não resistiu. Então, os nossos sentimentos a toda a família, e a gente continua fazendo aqui um alerta em relação à questão das nossas estradas e do trânsito, que mata e muito nesse país.